Olá, segundo ano. Então, meus amores, vamos lá. A gente hoje vai começar aí mais um momento, onde a gente vai conversar mais um pouquinho, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Proteina, professora multiplicadora do segundo ano. E o nosso tema de hoje é empatia. Eu e o outro. Então, a gente já viu, né? Desde o início dos nossos encontros, das nossas aulas, que nós somos aí pessoas diferentes, tá? E por sermos aí pessoas diferentes, a gente precisa encontrar meios da gente conseguir, né? Conviver com as outras pessoas, principalmente sem magoá-las. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema, né? Que é empatia, que é muito importante, né? A gente ter empatia quando a gente vai conviver aí com as outras pessoas, tá bom? Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje fazendo a leitura de um livro, tá? Que é Sinto o que sinto e é a incrível história de Asta e Jazzer. Esse livro foi escrito por Lázaro Ramos, tá? Que é ator e tem ilustrações de Ana Maria Sena. Certo? Então, vamos lá. Deixa a prova. Então, essa é a capa do livro, tá? E a prova vai começar a leitura da história. Então, presta bastante atenção. Naquele dia, Dan acordou bem cedo. Olhou nascer do sol e mesmo com toda a beleza que viu, sentiu uma coisinha que não queria que ele saísse da cama. Não sabia o que era. Então, esse é Dan, o personagem do livro, tá? Um pouco depois, tomando café com a família reunida, que conversava alegremente, Dan olhou em volta e o coração ficou quentinho. Ficou sem jeito de falar em voz alta o que sentia. No caminho para a escola, Dan tropeçou e caiu. Tinha esquecido o cadarço desamarrado. Do chão, ele ainda viu um coleguinha furando a fila, coisa que sabe que não se faz. Quase disse uma palavra feia, mas se controlou. Já sabia o que estava sentindo. Olha lá o que ele estava sentindo. Raiva. E olha lá ele na escola. Chegou na escola e o que será que aconteceu? Na escola, mostrou seu novo lápis de cor. Mas Suzana foi logo dizendo. Que lápis feio? Dan não concordou. E Tito concluiu. O que ela está sentindo é... O que será que ela estava sentindo? Talvez um pouquinho de inveja. Ficou aborrecida aí com o lápis. Dan olhou para Suzana, que estava indo embora. E falou baixinho. Não é inveja não, Tito. É que ontem eu disse que o lanche dela tinha gosto ruim. Fiz bobeira. Então, ela tinha ficado, na verdade, triste, né? Lila, que assistia a toda a cena, cantarolou rimando. Me gananda, tudo vai passar amanhã. Ela tem paixão por brincar com você e por maçã. Não dá para esperar amanhã. Tenho que pedir desculpas agora. Dan pegou a maçã do seu lanche e correu em direção à Suzana para se desculpar. E olha lá, ele junto ali, né? Pedindo desculpa à Suzana. E olha lá o que está escrito. Ele foi pedir desculpa porque ele se arrependeu, né? Do que ele falou, tá? Então, vamos lá. E olha lá, apareceu uma palavrinha, ó. Alegria. O que será que aconteceu aqui? Vamos ver? Quando a aula começou, a professora fez uma pergunta a Tito. Tito, se hoje eu lhe der três chocolates e amanhã quatro sorvetes, você vai ficar com... Com... E Tito respondeu, contente. Por isso que está todo mundo, ó, gargalhando aqui. E apareceu ali a palavra alegria, né? Na volta para casa, um grafite no muro chamou a atenção do nosso herói. Só faz sentido o que é sentido. E aí, ele parou, né? Para ver aí o grafite, tá? Entrou em casa aos pulos, correu para a bateria, começou a fazer uma música sobre o seu dia. Tocou e cantou assim. Vamos ver o que ele cantou? Acompanha com a Pró, ó. Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. Meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto. Mas me cabe decidir o que fazer. Logo cedo, a mágica do som me enfeitiçou. Sai pra lá preguiça. Nem dei bola para o desânimo. Papo de família reunida. Sempre sinto amor. Até me embaraçou nas palavras. Fico tímido. Em cada tropeço que a gente dá, a calma deve ser a porta para a raiva não entrar. E caso a inveja queira aparecer, deixo ela falando sozinha, bem longe de você. Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. Meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto, mas me cabe decidir o que fazer. Quando fico triste, sem um bom remédio para curar, gargalhadas de um amigo, nunca deixam de alegrar. Só faz sentido o que é sentido pelo coração. Meu entusiasmo se transformará nessa canção. Nesse balanço, a vida é tão feliz. E sigo sempre curioso, pequeno aprendiz. E sinto orgulho de ser quem eu sou. Carrego toda a minha história, seja pra onde for. Então ele pegou tudo o que aconteceu durante o dia dele ali e transformou uma música. Inclusive todos os sentimentos que apareceram ali. Timidez, a raiva, a inveja, a alegria, a paixão. Todos os sentimentos que ele experimentou durante o dia dele ali. Desde a hora que ele acordou, ele colocou nessa música, tá bom? Entrou em casa aos pulos, correu para a bateria e começou a fazer a música, tá? Com o barulho, Diana, a mãe do nosso baterista, se aproximou pedindo que ele fizesse silêncio. Pois já era tarde. Mãe, é que eu estou cantando sobre sentimentos. Bom assunto, mas comprido. Já está na hora de acalmar o coração e ir para a cama. Hoje, para embalar seus sonhos, vô Afonso vai contar uma história que ele descobriu. Sabe o que eu estou sentindo, mãe? Olha lá, mais um sentimento aparecendo, ó. A curiosidade. Aqui a mãe do nosso herói, né? De Dan. E aí, olha lá, o vovô vai começar a contar a história a Dan. Que história será essa? Olha lá, Dan ouviu atentamente a história que seu avô lhe contou. Asta e Jazze. Vamos ver? Nas margens do rio Omo, na Etiópia, vivia Jazze. Ele era um dos homens mais inteligentes do lugar. Inclusive, um dos mais habilidosos nas pinturas no corpo. Jazze, em português, significa destemido. Ouvia todos dizerem que ele podia ser o que quisesse. Jazze sabia contar histórias, fazer contas e ainda cozinhava. As pessoas de lá queriam que Jazze liderasse a comunidade, que nos últimos tempos não estava indo bem. Plantações morriam, animais fugiam e todos brigavam sem saber como resolver os problemas. Mas, olha lá. Numa de suas caminhadas para pensar, Jazze conheceu Asta, que em português significa brilhante como uma estrela. Que é essa moça bonita. Essa aqui está aparecendo na tela de vocês aí com o vestido azul. Ela era linda como entardecer e forte como o vento. Eles se apaixonaram logo que se viram. Conversavam muito e ela dizia que queria ir embora dali. Jazze dizia que não podia sair daquele lado da margem porque precisavam dele. Asta, então, se apressou em responder. O mundo é mais que o nosso rio. Naquela noite, Jazze não conseguiu dormir, pensando em como resolver aquele problema. Quando, enfim, adormeceu e no sonho encontrou a solução. Olha lá. Ele foi dormir e sonhou, né? Na manhã seguinte, juntou a comunidade e fez uma proposta que foi celebrada. Era uma ideia que mudaria a vida de todos. Por amor e por entender que o mundo é cheio de possibilidades, Jazze, Asta e todo o povo construíram um grande barco, maior do que os que costumavam fazer até então. Olha lá o barco. Olha lá eles já no barco. O barcão foi pintado e enfeitado com flores e frutos, como eles faziam com seus corpos. E assim, com a nova embarcação, começaram a explorar lugares diferentes. Viviam lá, mas de tempos em tempos navegavam para outras margens. E Jazze e Asta, bem, viveram juntos toda a vida, sempre fazendo novas descobertas. Vô Afonso, enfim, revelou para Dan, tá? Dan, essa é a história do seu tatara tataravô. Como você descobriu? Quis saber, Dan. Eu descobri porque perguntei. Perguntei às pessoas e a livros. Por isso, Danzinho, sempre que puder, escute as histórias. Vô Afonso, então, mostrou a foto do povo que vive no Rio Uomo. E sabe o que Dan sentiu? Orgulho, olha lá. Dos olhos da criança começaram a sair lágrimas, mas a boca tinha também um largo sorriso. Era a felicidade. E assim, Dan descobriu que podia sentir duas coisas ao mesmo tempo. Abraçou vô Afonso e proclamou, Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. E olha lá, Dan com a família, na bateria. Correu para a bateria e voltou a tocar. Naquela noite, todos foram dormir mais tarde, cantando juntos a nova canção. E aí, crianças, gostaram da nossa história de hoje? Então, vamos lá. A gente vai agora, né, dar continuidade. Eu vou pedir para a Joaquim, por favor, colocar. Obrigada, Joaquim. A tela aqui da nossa aula. Então, gostaram da nossa história de hoje? Vocês já conheciam esse livro? Então, esse livro vem falando, né, de uma criança que ao longo aí do dia dele, ele vai experimentando vários tipos diferentes de sentimentos, tá? E por que, Proc, é importante a gente falar aí dos sentimentos? Por quê? Bom, ao longo da nossa vida, né, e principalmente do nosso dia, nós também temos vários tipos de sentimentos, assim como o Dan teve aí nessa história, né? Não só o Dan, os outros personagens também, né? Teve a criança ali que ficou chateada com ele, que ficou com inveja, que ficou com raiva, né? Dan também, o próprio Dan ficou com raiva. Dan sentiu orgulho, sentiu felicidade, enfim. E pelo fato de as pessoas, né, manifestarem vários tipos de sentimentos diferentes ali, a gente precisa ter empatia, compreender o momento daquelas pessoas, tá? Que foi o que Dan fez. Quando a menina falou que o lápis dele era feio, né, que o coleguinha falou, ela está com inveja. Dan, né, logo falou, não, não é inveja. Eu estou entendendo ela. É porque eu falei que o lanche dela era ruim, então ela ficou com raiva de mim. Ela está fazendo isso porque ela ficou com raiva de mim. Então, isso é uma prática de empatia. Mas aí o segundo ano pode estar me perguntando, mas afinal, a senhora está falando aí de empatia. E o que é empatia? É que eu ainda não entendi. A senhora está falando que Dan teve empatia com a criança. Mas o que é empatia? Olha lá, empatia é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, né? Inclusive também dos seus sentimentos e emoções. Então, o Dan, ele conseguiu se colocar no lugar da menina, né? Ele pensou, poxa, eu falei que o lanche dela era ruim e ela ficou com raiva. E eu entendo, porque se fosse comigo, eu também ficaria com raiva. Então, isso é empatia. E é importante, né, justamente a gente praticar empatia por isso. Porque o que aconteceu aí com essas crianças na história, com o Dan e com as outras crianças, né? Que tiveram aí vários sentimentos durante um dia. Pode acontecer com qualquer um de nós. De repente, a gente pode acordar aí em um dia que a gente está muito chateado, que aconteceu alguma coisa que me deixou chateada. E eu, enquanto coleguinha, tenho que compreender. Como é que eu posso ajudar? Deixa eu me colocar. Ele está chateado por algum motivo. Deixa eu entender como é que eu posso ajudar o meu coleguinha, tá? Eu tenho que entender o momento do meu colega. Ele está chateado agora, tá? Isso é empatia. Bom, e aqui, né, cabe, como a Pró falou, também falar das emoções. Então, a Pró trouxe, né, os emojis aí que a gente usa nas redes sociais, né? No WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então, esses emojis, eles representam as nossas emoções, tá? E quando a gente fala de emoções, pode ser aquelas emoções, né, que nos deixam felizes. Então, pode ser alegria, pode ser felicidade, pode ser entusiasmo, né? Mas também pode ser a emoção que não nos deixa felizes. Então, pode ser a tristeza, pode ser a raiva, pode ser a ansiedade, tá? São as nossas emoções. E a gente precisa saber lidar com as nossas emoções e também com as emoções do nosso colega, praticando a empatia, tá? Então, eu sei que vocês já conhecem aí, né, esses emojis, eu tenho certeza que vocês sabem o que esses emojis significam, né? Já devem ter utilizado aí nas redes sociais. E essas emoções aqui, será que vocês reconhecem? Essa moça, né, ela tá mostrando aí algumas emoções, né, utilizando aí as expressões faciais. Essa é uma outra maneira de expressar a emoção. Será que se você visse o seu coleguinha, ou se essa moça aqui fosse sua coleguinha aí de turma, tá? Será que você reconheceria o que ela está sentindo para praticar aí a empatia? Será que dá para a gente saber quais são essas emoções? Se está na hora da gente parar ali um pouquinho para ajudar esse coleguinha? Então, a gente tem aqui, né, a emoção, a emoção aí de tristeza, né, de dúvida, de surpresa, de raiva. Aqui, ó, ela tá mostrando que tá muito chateada. Então, se o seu coleguinha tiver assim, né, com essa expressão, será que você sabe reconhecer que ele tá chateado? E chegar e perguntar, né, meu coleguinha, tô percebendo que você tá chateado. Você tá precisando de alguma ajuda? Você quer conversar nesse momento? Ou você quer conversar em um outro momento? Então, eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu posso te ajudar nesse momento que você está se sentindo chateado? Será que você conseguiria, né, reconhecer aí, ajudar o seu colega, ter empatia com o seu colega? E aí? E aqui a gente também tem, né, a alegria e aqui, né, a dúvida pode ser também o asco, né, alguma coisa que ela viu que ela não gostou. Mas, Pró, e como é que eu posso praticar empatia, né? Eu percebi que o meu coleguinha não tá muito bem hoje, ele tá triste e eu quero praticar empatia aí, eu quero ajudar meu coleguinha. Como é que eu posso fazer, Pró, pra ajudar o meu coleguinha? Então, vamos ver. A Pró trouxe alguns, algumas sugestões, tá? Não significa dizer que tenha só essas maneiras aqui, tá? Mas a Pró trouxe algumas sugestões pra ajudar aí o segundo ano a ter empatia aí, né, mais empatia com os coleguinhas. Então, vamos ver? A escuta, tá? É o ouvir. E o que seria isso, Pró? É você ouvir o seu colega, tá? Muitas vezes o seu colega tá chateado por algum motivo e ele só precisa conversar com alguém, tá? Naquele momento, ele não quer ouvir reclamação, ele precisa desabafar. E ele precisa de alguém que esteja disposto a parar pra ouvir o que ele tem a dizer. É o que a gente chama aí de uma escuta empática. Eu vou ter uma empatia pelo meu colega, pelo problema que ele está passando, pelo momento que ele está passando, por essa emoção que ele está vivendo. E eu vou escutar o meu coleguinha, tá? Então, essa é uma das maneiras, tá bom? Resolução de conflitos. É uma outra maneira de praticar a empatia. Então, muitas vezes, o seu coleguinha, ele pode estar triste, chateado, porque ele está em alguma situação de conflito. Olha lá, por exemplo, essa menina aqui, ela está chateada e a gente vê um menino lá atrás jogando bolinha de papel nela. A gente vê até uma bolinha aqui, né? Então, ela deve estar chateada por isso. E como é que pode resolver? A gente tem duas meninas aqui, será que elas poderiam ajudar? Será que elas poderiam ajudar aqui? Se colocar no lugar dessa menina, eu não gostaria que o meu coleguinha me jogasse bolinha de papel. Será que elas poderiam ter essa empatia de ajudar essa outra menina aqui na frente de alguma maneira? Será que existe uma maneira de resolver essa situação aí? Existe, né? Elas poderiam chamar ali o coleguinha que está jogando papel e conversar. Ou, se ela não conseguisse conversar com eles, poderia também pedir ajuda ali a um adulto, pedir ajuda ao professor. Mas existe sempre uma solução para todo conflito. Certo? A convivência também, né? Observem aí a convivência dessas crianças, né? Que estão aparecendo na imagem. A gente percebe que elas estão felizes. Então, uma boa convivência, né? Também é outra forma aí de praticar a empatia, né? Porque eu sei que quando eu respeito as diferenças, a gente sabe que para ter uma convivência, né? Uma boa convivência, a gente precisa principalmente compreender que as pessoas são diferentes e que eu preciso respeitar essas diferenças. Então, essa é uma maneira de praticar a empatia. Porque quando eu respeito as diferenças e tenho uma boa convivência, eu não provoco, né? Ou eu provoco o mínimo possível de sentimentos ruins naquela pessoa, no meu coleguinha. Tá? Temos também ali, ó, o respeito. É uma das maneiras, né? De praticar a empatia. E a Pró trouxe até uma historinha da turma da Mônica que fala sobre comunicação e respeito. Tá? Então, vamos fazer a leitura para a gente ver como foi que essa turminha aqui resolveu essa questão do respeito. Olha lá. Um por todos e todos por um, pela ética e cidadania, comunicação e respeito. Nós também temos direito de brincar na quadra da escola. Mas nós chegamos primeiro. Ótimo argumento, Cebola. Eu também tenho um ótimo argumento. Calma, Mônica. Ei, turma, não precisa esse estresse todo. Todo mundo pode se divertir. A Mônica está apelando. Primeiro, a quadra é da escola. Portanto, é de todos os alunos. Verdade. Podemos programar horários para cada grupo, né? Para que cada grupo utilize a quadra por um tempo. Assim, todo mundo se diverte, né? E eu também posso brincar no horário do Cebolinha com ele? Claro, por que não? Mandou bem franja. Aprendeu tudo na aula sobre cidadania e respeito. Boa, Mônica. Então, observe, né? Essa turminha aqui, eles tiveram, né? Essas crianças, uma aula sobre cidadania e respeito. E eles aprenderam ali uma maneira, né? De resolver o conflito dentro do respeito. Houve um momento ali que a situação parecia que ia sair ali do controle, mas o franjinha chegou ali e conseguiu resolver essa situação e todo mundo está brincando junto e se respeitando. Então, o respeito também é uma maneira de praticar ali essa empatia, tá bom? Outra maneira é falar no momento certo. Então, muitas vezes, como aqui, por exemplo, a gente tem uma situação de uma rodinha, né? De conversa ali na sala de aula, onde várias crianças levantam a mão e querem falar. Então, o professor, a professora vai organizar ali a ordem, né? Quem vai falar primeiro, para não falar todo mundo ao mesmo tempo. Mas existem situações que algumas crianças não querem esperar a sua vez e falam ali na frente do outro coleguinha que estava com a vez, né? De falar. E ali, aquele coleguinha que não pôde falar naquele momento que o outro coleguinha passou na frente, fica muito chateado, tá? E aí, é onde a gente pensa. Se eu tivesse deixado, né? O meu coleguinha falar na vez dele, o meu coleguinha não teria ficado chateado. Se você colocar no lugar da outra pessoa, o meu coleguinha ficou chateado porque eu passei na frente dele, tá? Então, essa é uma das maneiras de praticar ali a empatia, né? É você entender que cada um tem o seu lugar ali de fala. O meu coleguinha vai falar, eu também vou falar, tá? A solidariedade, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro e ajuda a solidariedade, é a gente ajudar, né? Então, quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa e a gente ajuda, também é uma forma de praticar empatia, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, a moça está ganhando ali, né? Uma caixa, a gente não sabe o que tem ali dentro, mas provavelmente é alguma coisa que ela estava precisando muito. E por que ela encontrou ajuda? Porque provavelmente as outras pessoas, né? Que estavam ali, pensaram, poxa, se eu estivesse no lugar dela, eu também gostaria de receber esse presente aí que ela está precisando, né? Isso também, a solidariedade é uma forma, né? De empatia. O respeito às diferenças, que é importantíssimo. E aí a Pro trouxe, ó, várias crianças aí diferentes, né? Como a Pro já tinha falado que todos nós somos diferentes e a gente precisa respeitar essas diferenças. Então, muitas vezes você está acostumado a brincar com o coleguinha. Só que nesse dia o coleguinha não quer brincar, ele está chateado e não quer brincar. E aí a gente tem que respeitar isso, né? E ver se a gente pode ajudar de alguma maneira. Eu posso ajudar, se eu não posso, eu preciso respeitar aquele momento. Tá? Então, crianças, gostaram da nossa aula de hoje? Aprenderam, né, aí direitinho o que é ter empatia? E então, você já sabe, né? Na próxima aula a gente vai continuar falando mais um pouco sobre como eu posso conviver aí com as pessoas que são diferentes de mim, tá? Sem magoar essas pessoas, sem machucar essas pessoas. Como ter uma boa convivência, tá bom? Então, eu estou esperando vocês aqui no próximo encontro. Beijo, segundo ano, tchau, tchau! Tchau, tchau!